Tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Tudo bem, oitavo ano? Olha nós aqui de novo, a professora Valdineia, da disciplina de matemática. E estamos aqui hoje para acompanhá-los ainda no nosso livro didático. Muito bem, nosso livro didático. Você vai pegar aí da página 21 até a página 23, que é a nossa aula de hoje. Tudo bem, nós vamos dar continuidade ainda a essa unidade que está falando sobre estatística. Nós aprendemos aí bastante coisas sobre estatística, que é uma coleta de dados que nós aprendemos, que é aqui da unidade 4. Aprendemos também tipos de gráficos, quais são os tipos de gráficos. E hoje nós vamos estudar sobre, vamos lá, página 21, que é dados agrupados em classes. Tudo bem? Bom, o tipo de gráfico que nós estudamos é bem prático, como nós vimos, prático e fácil de se visualizar um certo tipo de pesquisa. Mas, neste caso aqui, como nós temos muitos números, fica difícil para a gente representar em algum dos gráficos que nós já estudamos. Que foi o gráfico de barras, horizontais, verticais, o gráfico dos setores, o gráfico de linhas, o pictograma, não é isso? Só que nós vamos estudar hoje dados agrupados. Nós vamos agrupar esses valores para que nós possamos aí estar fazendo a nossa pesquisa. Ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu convido todos vocês a participarem mesmo na aula de hoje. Gente, está muito top a nossa aula. Esse assunto, essa estatística, é maravilhoso. E eu peço que você pegue todo o seu material e acompanhe. Tire suas dúvidas conosco, ok? Estamos aqui prontos para tirar a dúvida de vocês na hora de interagir. Basta mandar alguma mensagem para o nosso pv que nós vamos estar respondendo para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, né? Dar início à nossa aula. Bom, como eu falei para vocês, nós temos aqui essa tabela que ela está representando as alturas, altura de 100 alunos. Então, vamos ler aqui. Pegue o seu livro aí, o seu livro didático, na página 21, e vamos ler para a gente poder entender o problema. Ok? Existem situações em que utilizar um dos tipos de gráfico que estudamos até agora não é prático e nem conveniente, como eu já falei. Vamos ver um exemplo em que isso acontece. Em uma escola, as alturas em centímetros dos 100 alunos do oitavo ano estão registrados no quadro. Como vocês podem ver aqui, foi registrado neste quadro aqui, a altura de 100 alunos do oitavo ano. Só que, como vocês podem ver, não está aqui na ordem presente, está tudo embaralhado. Mas, ele destacou aqui na minha tabela, quem é a menor altura, que é o menor valor, que é 1,50 m, e a maior altura, também destacou, que é 1,79 m. Ok? Com esses dois dados aqui, nós podemos aí estar resolvendo este problema. Então, tudo bem. Vamos continuar lendo. Note que as alturas variam de 1,50 m a 1,79 m, ok? Centímetros. Além disso, existem muitos valores diferentes uns dos outros. Podemos reunir os dados obtidos agrupando os intervalos, que também são chamados de classes. Como podemos fazer isso? Nós podemos, sim, agrupar esses dados nos intervalos, como vocês podem ver. E, quando nós fazemos isso, se chamam o quê? Classes. Ok? Classes. Primeiramente, vamos estudar a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor valor, que nós já estudamos, ok? Como ele já destacou aqui a amplitude total, nós temos como calcular. Ele destacou o quê? Nós vamos fazer a maior altura, o maior valor, menos o menor valor, que é 150. Então, 179 menos 150 vai dar 29. Então, 29 é a amplitude total dessas alturas. Quantas classes devemos utilizar? Bem, não existe uma regra geral para determinar quantas classes vamos utilizar. Não existe um valor, sim, propício, um valor certo. Porém, devemos evitar um número muito pequeno ou um número muito grande de classes. Se você pegar um número muito pequeno vai dar problema, e um número muito grande também, ok? Por isso, pode prejudicar a análise dos dados. Existem várias regras para determinar o número de classes, mas não vamos fazer uso delas. Nesse caso, vamos utilizar seis classes. Ele estipulou. Seis classes é o que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer os nossos dados aqui em adrupamento, para nós estarmos analisando aqui essa situação. Ok? Conhecida a amplitude total e escolhido o número de classes, calculamos a amplitude de cada classe. Para isso, basta dividir a amplitude total pelo número de classes. Como 29 não é divisível por 6, dividimos o primeiro número maior do que a amplitude total. E que seja divisível pelo número de classes. Nesse caso, é 30. Bom, ele arredondou aqui este valor para 30, para que nós possamos aqui estar calculando a amplitude de classe. Ok? Ele estipulou o valor que foi 6 classes. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos arredondar aqui para 30. 30 dividido por 6, a amplitude de cada classe vai ser 5. Ok? Então, a amplitude vai ser 5. Vamos para a fase 22. Assim, cada classe terá amplitude 5. Agora, já podemos determinar as seis classes. A primeira pode começar com o menor valor, ou seja, 150. Como a amplitude de cada classe é 5, temos o seguinte. Nós vamos pegar o menor valor. Ok? O menor valor. Deixa só eu apagar aqui. O menor valor é 150. Este intervalo que ele vai fazer aqui, é um intervalo fechado, porque não tem número para lá. O menor número é 150. Aí, ele vai pegar 150 mais 5. Este intervalo é aberto. Então, o intervalo vai ser 150, somando aqui, vai dar 155. 150 mais 100, 155. Então, este aqui é o meu intervalo. Ok? Eu posso representar dessa forma, ou eu posso representar assim. 150, intervalo. Esse simbolozinho aqui simboliza intervalo a 150. E sim, esse intervalo aqui, ele é um intervalo fechado. Como eu falei para vocês, esse aqui, para este lado, ele já é aberto. Então, este valor aqui, não vai variar até 155, mas vai variar de 150 até 154. Ok? Então, vamos lá, continuar. Como eu já representei aqui para vocês, o intervalo. A representação assim, me indica que 150 está incluído no intervalo. Mas, 155 não está, como eu falei. Assim, nesse intervalo, estão incluídos todos os números de 150 a 155, com exceção do 155. Usaremos a seguinte notação para indicar o intervalo. Aqui, tá? Aqui, tá? É assim que nós indicamos, 150 a 155. As outras classes são, como está aqui, ó, o nosso intervalo, nós vamos representar as outras classes. As que vão mais para frente. Então, vamos lá, olha só. Vamos começar por aqui. 155 mais 5, porque a classe que nós calculamos, a amplitude da classe foi de 5, não foi o que nós acabamos de fazer. Então, 155 mais 5, 160, ó, o intervalo aberto. Aí, vamos para o próximo. 160, mais 5, 165, intervalo aberto. O próximo aqui, 165, mais 5, 170, intervalo aberto. Não sei se vai dar aqui, não sei se vai dar aqui, não sei se vai dar aqui, não é, o espaço. Deixa eu ver, é melhor eu apagar, né? Vamos fazer aqui novamente, que ele tá aqui o espaço dele. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Começando pelo 155. 155, mais 5, dá 160, intervalo aberto aqui. Agora, vamos pegar 160, mais 5, dá 165, intervalo aberto. Próximo, 165, esse intervalo aqui é fechado, né? Dá uma distância do teu caderno aí, tá? Pra você anotar, 165, mais 5, vai dar 170. 170, mais 5, vai dar... Vamos pra cá? Vai dar 175. 175. 175, mais 170, dá 170, ok? Vamos lá. Ele ajeitou aqui. 165 a 170, ele vai repetir o 170 aqui, mais 5, vai dar 175. Intervalo aberto. Aí, ele pegou, repetiu de novo, 175, mais 5, dá 180, ok? Então, só conferindo. 155, mais 5, dá 160. Aí, repete de novo, 160, mais 5, dá 165. Aí, repete o 165, mais 5, dá 170. Repete o 170, mais 5, vai dar 175. 175. Repete, 175, mais 5, vai dar 180. Intervalo aberto. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 intervalos, porque nós calculamos aí, nós fizemos 30 dividido para 6 classes, que deu 5, que foi amplitude. Se deu 5, então, eu coloquei aqui 5 intervalos, ok? E, algumas vezes, pode ser necessário incluir ambas as extremidades do intervalo. Vamos elaborar agora uma tabela e vocês vão verificar como que nós vamos estar visualizando esses intervalos que nós acabamos de fazer na tabela, ok? Então, vamos construir. Então, muito bem, nós vamos representar agora esses intervalos agora aqui na minha tabela, como vocês podem ver aqui, ok? Então, vamos lá. A altura de centímetros, ok? Número de alunos, a frequência. De 150, o meu intervalo aqui, ó, intervalo fechado e intervalo aberto, 155. Lembra que eu falei para vocês que a nossa amplitude de classe se está aumentando de 5 em 5 somando? Muito bem. Então, eu tenho aqui, esse intervalo aqui, eu tenho a quantidade de alunos, 5 alunos, que tem a altura de 150 até 154, ok? Nós vamos já verificar aqui do lado. Aí, você acompanha, ó, a primeira classe aqui, ó, essa primeira classe. De 150 até a 154, eu tenho 5 alunos que tem essa altura. 1, 2, 3, 4, 5, 5 alunos. Já na segunda classe aqui, ó, eu vou ter de 155 até 160, ou 159, né? De 155 até 159, que é a segunda classe, eu vou ter 10 alunos que vão ter essas alturas aqui, ó. De 155 até 159. Só que esses números estão aqui na nossa tabela. Eles estão aqui embaralhados, como vocês podem ver. Aí, você vai ter que colocar na ordem lá. Quantas vezes está repetindo 155? Aí, você tem que olhar na tabela quantas vezes ele está repetindo e coloca lá, ok? Quantos números você tem neste intervalo de 155 até 160, ou 159. Aqui, nessa terceira classe, essa parte desses números, de 160 até 164, tá bem aqui, eu tenho 30 alunos que tem essas alturas aqui, ó, ok? Neste intervalo. Aí, aqui está já na ordem crescente. Da menor para a maior. Aqui, você pode colocar. Esse 160 está repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, você tem que ver aqui na tabela. Ele está repetindo essa tabela de 6 vezes e coloca tudo na ordem certinha lá. Da terceira classe. Já na quarta classe, que está indicando para cá, ó, o meu intervalo é de 165 a 169, né? Vê aqui, só são as alturas que vão entrar nesse intervalo. Eu tenho 25 alunos, ok? Que tem essas alturas que já está aqui indicado, né? Na quarta classe, como vocês podem ver. Já aqui na quinta classe, que é o intervalo de 170 até 174, ó, 170 até 174. Nessa quinta classe aqui, ó, eu vou ter 20 alunos com essas alturas, nesses intervalos. Ok? 175 até 179. É a classe, é a sexta classe. Eu vou ter aqui 10 alunos. Esses 10 alunos vão ter a altura entre 175 até 179. Ok? Até 179. No caso, é. Ok? Então, como vocês podem ver, gente, aqui está dividido tudinho certo, bem certinho mesmo, ok? As alturas, aí já falta aqui 179, que é a última. Isso que eu vi, até 179, né? De 185 até 189, é as alturas desses 10 alunos aqui. Isso na sexta classe. Ok? Somando todo mundo, dá um total de quantos alunos? 100 alunos, que é o que nós estamos aqui fazendo nossa pesquisa, é isso? São 100 alunos, e nós estamos aqui indicando todas as suas alturas. Então, é desta forma que nós fazemos o cálculo dos intervalos. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, né? Mas é dessa forma que nós vamos aí estar analisando essas alturas. Não dá para representar uns outros gráficos que nós já conhecemos, como foi de barras, de linhas, né? Não dá. Então, são pelos intervalos mesmo, ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre histograma, ok? Histograma. Nós vamos aí estar mostrando para você o esquema deste outro gráfico. Então, vamos falar um pouco sobre histograma, né? Os dados de uma tabela de classes podem ser representados em um tipo de gráfico chamado histograma. Aí, no livro de vocês, na página 22, tem um conceito de histograma. O que é histograma? É um gráfico formado por retângulos justapostos. O que é justapostos? Unidos. A largura de cada retângulo é igual à amplitude de cada classe, e a altura corresponde à frequência da classe. Vamos construir o histograma correspondente à tabela anterior, a tabela que nós acabemos de aprender, que foi a pesquisa da altura de 100 alunos do oitavo ano. No eixo horizontal, representamos as alturas dos alunos em centímetros. No eixo horizontal, representamos a altura dos alunos em centímetros. Então, aqui, nós vamos representar a altura no eixo horizontal. Altura em centímetros. E no eixo vertical, representamos o número de alunos. Então, aqui, no vertical, é o número de alunos. O número de alunos. Observe na tabela que a primeira classe não começa em zero. Começa em quanto nós vimos? Sim, em 150. Nesse caso, como espaço entre o eixo vertical e o primeiro retângulo é maior do que a largura de um retângulo, usamos o símbolo. Este símbolo aqui, como vocês podem ver, ele está mostrando aqui que não vai iniciar em zero. Mas, sim, em 150. Você tem que usar esse símbolo. Entre o eixo vertical e o primeiro retângulo para indicar que a parte de zero a 150 não está na mesma escala no restante do eixo horizontal. Ok? Então, muito bem. Agora, nós vamos estar mostrando para vocês todo esse esquema no gráfico do histograma. Então, vamos lá continuar, queridos. Bom, aqui nós vamos representar qual o título que nós estamos estudando, tá? No histograma aqui, a altura dos alunos do oitavo ano. Nós vamos representar essa altura num gráfico chamado histograma, que nós aprendemos que eles estão o quê, o quê? Just apóstolos, não é isso? Eles estão o quê? Eles estão unidos aqui entre esses intervalos. Tudo bem? Então, como vocês podem ver, esse eixo aqui é a altura que nós aprendemos, né? A altura está representando as alturas em centímetro. E esse outro eixo aqui, esse na horizontal e o outro eixo da vertical, está o número de alunos que é a frequência. Aqui, eu mostrei para vocês os intervalos que eles estão variando de 5 em 5, né? Está somando 150 a 155, até 160. Aí, o intervalo aqui, cada intervalo desse, é uma barriguinha que nós vamos representar. 165 mais 100, 170, e 170, né? 170, faltou mais um aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, deixa eu ver onde foi que nós marcamos aqui. 170, 170, aqui 175. E o último intervalo, que é esse daqui, ó, é 180. Aqui, agora está correto. Aqui, nós estamos representando o eixo vertical, o número de alunos. Vocês observaram, está aumentando de 5 em 5, né? Que foi a nossa amplitude que nós achamos lá da classe, lembra? Então, muito bem. Aí, a gente está dizendo aqui, ó, o primeiro retângulo, esse primeiro aqui, ó, tem a altura 5 e a largura 5, ok? Todas as larguras vão ser 5, porque estamos aumentando de 5 em 5, né? A altura desse aqui, ó, do segundo retângulo, ele tem a altura 10 e a largura 5. A altura do terceiro retângulo, a altura vale 30, ó, 30, né? E a largura 5. O quarto vale o quê? A altura 25, ó, esta é a altura e a largura 5. O quinto, a altura é 20 e a largura 5. O último retângulo tem a altura 10, né? E a largura também 5, como vocês podem ver. É desta forma que pode ser representado toda aquela tabela que vocês viram, né? A quantidade de alturas que nós podemos, sim, representar neste gráfico no gráfico histograma, ok? Então, vamos aqui para mais um exemplo, que é agora uma outra pesquisa, ó. Em um curso preparatório para o Enem, o diretor fez uma pesquisa para saber quantas horas semanais os alunos estavam estudando, além do período em que estão na sala de aula. Os resultados foram organizados na seguinte tabela. Nós vamos aqui mostrar para vocês a tabela e, dessa tabela, nós vamos jogar as informações para o gráfico histograma e vamos fazer as perguntas, ok? Então, vamos lá. Então, está aqui a nossa tabela. Aqui nós vamos analisar qual é o tema, é tempo semanal de estudo dos alunos, ok? Para o preparatório, né? Do curso aí do Enem. Bom, como vocês podem ver, ó, tempo de estudo em horas está representado em intervalos e o número de alunos que são as frequências, ok? De 0 até 7, eu tenho o quê? 6 alunos que estudam esse horário, né? Esse intervalo aí. De 8 até 15, né? Não vai entrar 16 até 15, vai 12 alunos. De 16 até 23, 20 alunos. De 24 até 31, 8 alunos. De 32 a 39, 4 alunos. Então, o total de alunos, 50 alunos. Não é isso? Isso dá. Nós vamos representar agora esse intervalo no nosso gráfico aqui, o histograma, ok? O qual? O eixo aqui, horizontal, representa o tempo em horas e o eixo vertical representa o número de alunos que são as frequências. Aqui nós vamos representar os nossos intervalos, ok? Sobre as barrinhas que nós fizemos justapostas aqui, ok? Que elas estão unidas. Bom, vamos representar aqui o primeiro intervalo. De 0 até 8, eu tenho o quê? 6 alunos. Então, está aqui a altura, 6 alunos, ok? Agora, de 8 até 16, nós temos aqui 12 alunos. Pronto. De 16 até 24, que é até 23, né? Nós temos aqui 20 alunos. De 24 até 32, nós temos aqui 8 alunos. Não é isso? Olha só. 8 alunos, ok? 8 alunos. E de 32 até 40, nós temos aqui 4 alunos, ok? 4 alunos. Então, é dessa forma que nós representamos o tempo aqui desse intervalo, ok? De estudo deles. E aqui a quantidade de alunos e o tempo de intervalos que eles estão estudando. Os horários que eles estão estudando. Aí, para perguntar na letra A e na letra B. A letra C eu vou deixar para você resolver. Aí diz assim, ó. Construa o histograma correspondente a essa tabela, que nós já construímos. O eixo já estão prontos. Note que, nesse caso, a primeira classe começa em 0. Assim, o primeiro retângulo tem um lado sobre o eixo vertical. Agora, respondo as seguintes perguntas. Letra A. Quantos alunos estudam menos de 16 horas por semana? Aí você vem aqui e olha para... Quantos alunos estudam menos de 16 horas por semana? Ó, menos de 16. Então, é daqui para trás, né? Então, são 12 mais 6. 12 mais 6. Vai dar 18 alunos, não é isso? 12 mais 6. Vai dar 18 alunos. Ok? Aí, na letra B, ele está perguntando o seguinte. Quantos alunos eu estudo pelo menos de 16 horas por semana? Pelo menos, não quer dizer a mais, né? Olha, de 16 aqui, então vai entrar 20, ok? 20, 8 alunos mais 4 alunos. Você vai somar. Você vai somar 20 mais 8 mais 4, que vai dar 32. Então, são 32 alunos, né? Que vai dar 12, 12 mais 20, dá 32. Ok? Na letra C, você vai responder... Eu só leio e vocês vão responder. Vamos fazer essa questão. Considere um aluno desse curso que estuda 28 horas por semana. Quantas horas, em média, esse aluno estuda por dia? Você vai responder aí. Então, a semana tem quantos dias? 7 dias. Fica aí a dica para vocês. Então, queridos, a nossa aula de hoje, né? Foi sobre isso. Foi sobre os intervalos. Aí que nós aprendemos a fazer os agrupamentos em classe. Para estar calculando aí valores aí muito grandes da tabela, como vocês puderam ver. Representamos as alturas dos alunos, né? E depois, representando também as horas de estudo de um certo preparatório para o Enem. Tudo isso nós representamos num gráfico chamado histograma, que é um gráfico que ele é justaposto, né? Mostra aí as suas barrinhas unidas, mostrando os intervalos. Então, façam, estudem as questões que ficaram aí para vocês fazerem. E mandem para nós aí na hora de interagir. Tudo bem, querido? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso aí. Tudo bem? Fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus.